Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para emissão da CND do município de Cedro O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui em certidão de contribuente, cpf-cnpj, você informa o cnpj que você que está utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica aqui pessoal em não sou um robô, espero confirmado E pronto pessoal, agora é só você vir em imprimir E aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto, documento é impresso Esse daqui foi o site para emissão da CND do município de Cedro Muito obrigado pela sua atenção